Nós te adoramos Senhor, nós bendizemos o seu nome nessa noite, aleluia Vem comigo Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei Mesmo estar em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá A alegria é forças pra continuar Desde lá, maravilhas, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar O som da festa vai sofrer, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia 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 Amor